Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo um ouro pra nossa casa Já tô com saudade, quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós pôr na taça Pode bolar massa, que hoje eu tô sem preço Só sua presença Eu já começo matando esse otário Cê tá ligado, mano, eu vou fazer o meu trabalho Faz uma cota que eu não enfrento esse miguel Mas agora eu vou enfrentar e eu já sei qual é que é, né? O que é, é que você evoluiu, não manda nada Parceira não me leva mal, ainda vai ser amassada É boa, tá bonita aí, mas a rima é maluca Com todo respeito, a lei se tá igual a cuca Pode ser, hein? É no colar do cabelo, foca no cerebelo E foca no fato dessa mina fazer rap com zelo Cê não tá entendendo porque cê rima caô Cê amassa ela, eu desamasso ela E depois eu amasso quem achou que amassou Quando eu pergunto isso aqui, você sabe que Essa daqui é a palinha Você amassa, mas eu nunca passo hoje Eu fiz um em você, igual a Tinha Você não entende, parceiro Essa que é levada, ela tinha um centavo Seu freestyle vale nada Tá ligado, peruca na construção Se é a cuca, hoje você vai beber no caldeirão Cê tá ligado, cê fala de ser a cuca Eu tô acostumada, já sei que eu sou bruxa Cuca, o saci, não vai ter medo de ti Muito menos do guri, o que só rima hipocrisia Amasso ela, cê não desamassa ela e nem me amassa Cê faz poesia ou cê abre uma funilaria? Abriu? Abriu! Abriu a funilaria Só pra ver se na batalha, quando cê abrir a tua boca Eu amasso tua lataria Cê não falou que a menina é a cuca? E agora eu te causo dor eterna Cês só vão ganhar de nós dois quando o Sassi resolver cruza a perna Oi! Tudo bem, só que você sabe que você geme Até porque você não cruza a perna Aí quando eu tá de frente no ano, cê treme Essa aqui é a pica, parceiro E esse daqui que é o baile Bota a minha rima no caldeirão Assim você bebe porção de freestyle Brrrrrr Ba, 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 ba Aí ele limpiu a primeira rodada Vamos ficar no Zona Leste, matei o pique, porra Eu fiz um freestyle bom, porque nós tavam morçados Que que é isso? Melhor, melhor, melhor Vamos que vamos, pro ordem de rima Barulho, quem gostou nas cimas de guriqui Jajajajaja Barulho, quem gostou nas cimas de magrão e levis Esquece Magrão e levis Aê, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Ele, 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 ele Vô, 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 vô Vô, 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 vô A fala do floreio Tentou fazer um florezinho e acabou fazendo feio Isso foi todo, falo na disposição Cê deu uma travadinha, mas não leva mal não Não me leva mal, esse florezinho ficou bem forçado, hein? Vou tentando fazer, imitando logo o maniado Ele é de Guarulhos e na rima que vai ser pena Quero ver você quebrar o saci que tem logo trás perna Vô, 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 vô! Mas agora esse saci, meu mano, aqui é o gato pra dormir Você vai ter que ver que o guri não veio pra se redimir Por isso que quando rima, meu mano, você é só da mim Quebrar essas três pernas, esse papel é dali Ah, mas comigo você não pode Até porque mano sabe que você só tem bigode O bagulho é muito mato E agora percebeu? Venho falar do meu flow, agora mostra o seu Então o Aravice quer que eu mostre o meu Por isso filha, que agora você se fodeu Vou te explicar, sei que você é boa e eu também sou Mas eu vou te explicar que a melhor sou eu Acabou né, esqueci Quero me pisar o teu Acabou Não consigo agora Ai, perderam a RG aí, por favor Sem palavras Parceira Julia, Emily, Moretti, Doreia Doreia Julia, Emily, esse é você? Conhece? Conhece mesmo? Olha, você paguei pra piscera aí mesmo RG os caralhos E para o pai Aí família, vocês pediram o terceiro round Nem eu entendi o que aconteceu Mas se vocês querem ver mais um pouquinho Levanta sua mão, levanta sua mão, levanta sua mão, levanta sua mão Aqui é MC contra MC É sangue Então joga a sua vibe, joga a vibe Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Ei, 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 ei Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Ah, 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 ah Essa é a história de um ano que te chamou Ah, não tem chava, não tem chava Essa é a história de um ano que te chamou Ah, não tem chava, não tem chava Mata ele, cara Já ta ele, cara Que sereste, cara Que sereste, cara Que é de ro, po, ro, po, ro E aí, é E aí, é 1, 2, 1, 3, 2, 1 Você é melhor do que eu, parceiro A verdade é nu e crua Quantos batalhas você tem? Cadê seu trabalho na rua? O que é que tu fez até hoje? 5, 1, 2, 1 Quanta batalha você tem? Cadê seu trabalho na rua? O que é que tu fez até hoje? Sem caô, fala pra mim, sacuzona Quantas aldeias cê ganhou? Ela não ganhou nenhuma, mas eu já ganhei por nove Se cê quer mandar rima, parceira, então inove Por isso, vai tomar no cu A mula sem cabeça, sua cabeça e pica o cabelo de azul A moda agora é blue Parceiro, você foi fazer, mas não ficou da hora Então não fala um monte, pá, mas pica que não chega aos pés Ele tem nove, ela não tem, mas tem umas dez Bota, seu pai, é esse que é o proceder Tô esperando a primeira em cima de você Até meu trabalho na rua, filha, eu vou te explicar Se você não tá vendo o dedo, é que você não tá Então pode ir, pá, parceira, deixa eu só te explicar Em cima de mim, a primeira, você vai ganhar Desculpa, despede de sonhar Hoje aqui na leste, a legisca de bota no seu lugar Mas você é mina e sempre rima com fé E é do mesmo tipo que fala que lugar de mina é onde elas quiser Se cê não entendeu, se acostuma Trabalho é cultura, só aldeia não é porra nenhuma, pô Risou no fio, mas tá tranquilo que eu sigo aqui com sangue frio Não quero saber, batalha de rap é um teste Pode ter vinte aldeias, quando vai ganhar uma leste? Ah, 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 ah Eu só tô planejando hoje ganhar uma leste E o meu lugar é onde tiver tendo um rap Fechou? Que eu vou te explicar Não vai me pôr no meu lugar Porque eu já vim de lá Mas agora você travou e minha rima é coerente Por isso que a caravana, você sabe se meu dente Eu falo um bagulho Isso é corrente Falando meu cabelo azul que azul é a cor mais quente Caramba Caramba 3, 2, 1 e vá O problema dessa geração de Tik Tok É que em qualquer bitch o fó deles virá Detroit Por isso que teu pistalha aqui foi opaco Leva uma toalha pro pelo porque cê já babou o saco E você que é forçado Seu problema é que qualquer bitch seu verso é decorado E por isso que eu sigo Só mandando improvisado O azul já tá maneirista e seu cabelo manchado Ah, cala a sua boca, cê nem é MC Se não for que ela é bicho, cê nem tava ainda aqui Que eu vou te explicar agora na base Se não fosse ela, cê nem tinha passado de fase Caramba Caramba O bagulho começou Nem o futuro esperava Aê família Por olho de rima Barulho para quem gostou das rimas de Levisque e Magrão Barulho para quem gostou das rimas de Guri e Kisha Magrão e Levisque Para a próxima coisa Barulho para o Guri e para Kisha Barulho para quem gostou das rimas de Guri e Cora Obrigado.